...aproximadamente em 2010, mais de 10 milhões de pessoas com doença renal crônica. E aqui eu falo principalmente dos pacientes que têm menos de 60% de função renal crônica ou até mais. Então é justamente nesse momento, no segundo estágio e no terceiro estágio, em que nós poderemos, de certa forma, atuar no sentido de evitar que esse doente progrida rapidamente para a insuficiência renal terminal e entrar nos programas de diálise e transplante renal. Para contextualizar o tema, nós primeiro vamos mostrar, não sei se eu estou aqui como é que está funcionando, não sei se eu estou aqui como é que está funcionando, acho que é melhor você projetar, não é? É no de baixo, no de baixo aqui. Isso aqui de baixo? É, vai lá. Bom, contextualizando o tema, nós temos aqui as causas mais frequentes de doença renal crônica. São muito conhecidas, não é? Só que teríamos que destacar aqui, como a maioria dos médicos já conhece, que continua como primeiras causas biológicas, o diabetes mellitus, principalmente diabetes mellitus tipo 2, esse aqui, em seguida vem a hipertensão, gera realmente aqui no Brasil também são as maiores causas, isso a nível mundial. As doenças neuromelundárias que antigamente ocupavam os primeiros lugares aqui na nossa região, passaram para o terceiro, tem nefrites intersticiais crônicas, a pielonefrite crônica geralmente com obstrução urinária, as doenças císticas aqui destacando os rins policísticos, as doenças secundárias, algumas doenças sistêmicas, como por exemplo, o lúxor e o termo ator sistêmico com repercussão renal. A evolução do lúxor é evitada pelo comprometimento renal. E outras neoplasias, aqui o mielomamo múltiplo e outras micelãs, são dados da USA Renard Data System. Seguida aqui vamos mostrar o que acontece rapidamente do ponto de vista fisiopatológico, enumeradas as causas, independente de qualquer que seja o que provoca a doença renal crônica, nós temos aqui o que acontece fisiopatologicamente, repito, com os pacientes que já tem uma perda de mais de 50% de massa renal. Existem, nessa situação, alterações hemodinâmicas, adaptação de ativação da renina, imotensina, alosperona e proteinúria, hipertensão sistêmica e hipernipidemia. Mas o mais importante é que a doença renal crônica, ela vai evoluindo justamente por um aumento da inflamação, do processo inflamatório crônico e um aumento do estresse oxidativo. E mediado tudo isso por citocinas e fatores de crescimento, diminuição do ácido nítrico, tudo isso levando a uma proliferação de células glomerulares, uma proliferação de células epiteliais, uma proliferação de células intersticiais e vasculares. Tudo isso configurando, em última análise, a agrovernefritia, agrovernefritia crônica e nefritia interstitial, que não é nada mais que a nefropatia crônica, a doença renal crônica. Eu queria tentar definir o que é doença renal crônica. O CADOP, que é um organismo americano, em 2002, tentou definir isso como, utilizando alguns critérios, a presença de menos de 60%, desculpem, a presença de menos de 60 ml de filtração glomerular por um período igual ou superior a 3 meses, ou uma filtração glomerular acima de 60 ml de minuto-metro-quadrado, associada à presença de um marcador da lesão estrutural renal, que geralmente é algo minúria, ou uma alteração da imagem, ou histológica, por um período também igual ou superior a 3 meses. Mas isso não é assim tão fácil, linear. Então, nós, ultimamente, ela tem sido definida, até recentemente, como uma patologia de caráter progressivo, que inesoravelmente, irreversivelmente, evolui em direção à doença renal em estado final. Isso só nos resta nesse momento, conclina-se abaixo de 10, colocar o paciente em programa de diálogo-se ou transplante renal. Entretanto, nós estamos, o objetivo dessa palestra é analisar os fatores de risco, justamente os fatores que vão influenciar na progressão da doença renal crônica, ou seja, evitar que esses doentes se conduzam rapidamente para a diálise e para a transplante renal. Se a gente identificar os fatores de risco, como hipertensão, interglicemia, fumo, proteinúria, nós vamos intervir, do ponto de vista farmacológico e não farmacológico, e com isso, então, fazer com que esse estágio terminal com clínios de menores se faça com um tempo muito maior do que se nós tivéssemos feito essa intervenção. Então, alterando assim o paradigma de difícil controle em relação à sua progressão. Com a identificação de grupos populacionais sobre alto risco, e aqui eu estou falando sobre diabetes, sobre idoso, e a simplificação do processo de avaliação e estratificação da doença renal crônica, essas medidas vão alterar de uma maneira significativa o evoluir desse paciente para as etapas terminais da doença renal crônica. Então, a nossa comunicação não é no sentido de alertar a comunidade médica e alertar as autoridades de saúde pública, que esse é um problema de saúde pública mundial, de que realmente nós temos que nos encaminhar para a identificação dos estágios iniciais da doença renal crônica e, dessa forma, intervindo terapêuticamente ou não farmacologicamente, intervir e, de certa forma, evitar ou retardar ao máximo a entrada desses pacientes em programas de diálise e transplante renal. Porque está havendo uma progressão muito grande da entrada desses pacientes nesses programas e não estão dando conta do que realmente não são curativos, nem o transplante renal, que tem uma média de 7 anos de sobrevida do enxerto, é um método curativo. A diálise só faz manter o paciente em vida, realizando três vezes por semana. Então, eu acho que aqui é que nós temos que atuar, hoje em dia, e um dos clínicos nefrologistas deles encaminhar para que possam, então, modificar essa situação desses pacientes sem diálise. Transplante. Isso aqui, nós já falamos sobre a definição dos estágios da doença renal crônica, mas é, principalmente, essa classificação dos cinco estágios da doença renal crônica, do primeiro ao quinto, e eu estou falando aqui o quinto, já quando ele está em diálise ou transplante renal, entre o primeiro, segundo e terceiro estágio, principalmente segundo e terceiro estágio, quando o decréscimo é leve e moderado, quando o clínico está entre 60 e 89, entre 30 e 59, é que nós temos condições de identificar situações que podem ser também alteradas com as intervenções terapêuticas. Vejam bem que a prevalência da doença renal crônica, com dano renal e leve decréscimo da afetação glomerular é de 3,24. E o terceiro estágio, em que há uma situação de moderado decréscimo na afetação glomerular, você tem aqui uma prevalência de 7,69. São dados da National Kidney Foundation, são os guidelines publicados por colégios e colaboradores, e da USO Retardana Data System. A utilização do cálculo do clínico de creatinina foi feito por umas equações que existem hoje, para que nós evitemos a coleta de urina de 24 horas, que são métodos, algumas vezes falhos, porque o doente não colhe o devido volume de urina. Uma das equações utilizadas foi essa aqui do EMDR, que é a abreviada Modification of Diet in Rinal Resist. Então, isso aqui que eu queria que vocês lembrassem, é justamente as etapas mais prevalentes, e as etapas em que nós deveríamos atuar mais, tratando hipertensão, tratando diabetes adequadamente, tratando a proteínura, de uma forma, evitando que o paciente tenha, digamos, seja condicionado a usar drogas nefrotóxicas, e então, eu acho que aqui, se nós soubermos identificar esse momento, poderemos, de certa forma, diminuir a população de pacientes sem diálise e transplante renal. Quais são os fatores de risco? Aqui que está o importante dessa palestra hoje. Quais são os fatores de risco para a progressiva perda da função renal em nefropatias diabéticas e não diabéticas? Veio aqui, é tanta a prevalência no diabetes mellitus, na nefropatia diabética, que já se classifica em nefrologia, as nefropatias como diabéticas, e não diabéticas. Novamente, falhou aqui, destacaria aqui a presença de proteidúria, a hipertensão arterial, a hiperglicemia, com intolerância à glicose, a obesidade, que são as maiores causas de diabetes tipo 2, hipertensão arterial, a anemia, que são os cromotabagismos, a exposição a agentes nefrotóxicos, esses são os fatores de risco. Como é que nós devemos encarar a taxa de declínio da filtração glomerular da doença renal crônica, do ponto de vista, na sua relação com nefropatias crônicas? É evidente que tem, dependendo da doença subjacente, algumas que evoluem mais rapidamente, principalmente as glomeropatias primárias, as glomeropatias secundárias, as doenças sistêmicas, por exemplo, o lupus eritematosistêmico. Se ele não for bem tratado, não diminui a proteidúria, não diminui a atividade da doença, então ele vai progredir rapidamente para a doença renal crônica terminal. A nefropatia diabética tem uma evolução que, apesar do controle glicêmico, controle da hipertensão, ela evolui irreversivelmente para a etapa terminal. A doença renal policística e o rio transplantado. E outras que evoluem mais lentamente. Quantos de nós temos pacientes no consultório com hipertensão arterial que chegam com creatinina de 1.8? e que se tem tratados, eles podem furar aí 15, 20 anos apenas com o tratamento conservador, sem ir para o programa de viagem e o transplante. E as doenças renais tubulo-intersticiais da mesma forma, evoluem lentamente. Tem alguns casos provocados já há alguns anos atrás por lítio, que de certa forma afeta mais o interstício renal, os tubulos renais, e com isso, então, há uma, digamos, proteção ou ausência de dano aqui na parte glomerular e elas evoluem mais lentamente. A doença renal crônica termina, ou a doença renal crônica, também se relaciona com fatores que são modificáveis, de evolução mais rápida, e fatores não modificáveis. Você pode atuar e intervir, principalmente no estágio 2, estágio 3 da doença renal crônica, combatendo ou tratando a proteidúria, que aí você usa algumas drogas já conhecidas, tratando a hipertensão arterial e um controle glicêmico ineficaz, você pode, então, também corrigir e evitar o fumo. Fatores não modificáveis é a idade avançada e o sexo masculino. Os pacientes com doença renal crônica, como é que nós devemos acompanhá-los? Devem ser acompanhá-los se eles têm um leve comprometimento, uma vez por ano, e a cada três meses, cada três meses, nos pacientes que têm uma filtração glomerular inferior a 60 ml, um declínio rápido da filtração glomerular em um ano de mais de 4 ml por minuto, é identificando os fatores de risco para progressão mais rápida, verificar se ele está fazendo o tratamento corretamente, se ele está aderindo a isso, e exposição a fatores de risco para declínio agudo, como hipo-bolemias, desidratação aguda, agentes nefrotólicos, enfim. Os portadores de diabetes melígicos, hipertensão arterial e familiares de doença renal crônica devem ser investigados para doença renal crônica e tratados precocemente. Então, quais são essas situações? Novamente, baseando-se na filtração glomerular, todos os pacientes que apresentam uma filtração abaixo de 60 ml por minuto, por 1,73 ml, devem receber parecendo um nefrologista ao clínico. Aqueles que apresentam filtração de glomerular maior de 60 ml devem ser encaminhados se apresentarem em proteínura também para o clínico e em segmento ordinário, para o clínico e para o nefrologista. Quando esses pacientes já têm um clínico inferior a 30 ml, é mais interessante como eles têm um maior risco e têm que ser preparados para ingresso na diálise, transplante renal, que eles sejam encaminhados ao nefrologista. Então, são essas a forma como eles se devem abordar e o intervalo tem que ser esse mesmo, pelo menos 3 meses, 4 meses no máximo, para que você possa acompanhar bem o declínio ou não dessa doença. Aqui, eu trouxe isso aqui, um resumo, um problema clínico publicado no New England Journal of Medicine em 2010 por um grupo do Texas que resume do ponto de vista clínico o evoluir de um paciente com doença renal crônica. Aqui, o que vocês estão notando é uma mulher de 54 anos com a história de diabetes tipo 2 há 11 anos que se apresenta à consulta. Ela foi, então, notou que tinha proteínura 4 anos antes, se a creatinina era em torno de 1.1 miligramas, portanto, normal. E a proteína urinária, que é 4 anos antes, quando foi vista novamente, progrediu para 2.2 mil 700 miligramas por 24 horas, quer dizer, uma proteínura severa. E a creatinina sérica estava 3.1, portanto, com doença renal crônica avançada, talvez no estado 4. A filtração glomerular foi de 26 ml por minuto, realmente no estado 4. A pressão arterial estava elevada, tanto a sistólica como a diastólica. E a hemoglobina glicada estava acima do que é prescrita para, de certa forma, permitir que o paciente evolua melhor. Essas medicações, as medicações que ela usava eram agentes hipogliceriantes, oral, o indivíduo de enzima de conversão, a estatina, o diurético de fiasdia. Como nós deveríamos tratar esse caso desse paciente? Aqui já está no estágio 4, é um estágio em que nós praticamente não temos muitas condições de alongar, lentificar essa evolução para a etapa terminal. de qualquer maneira, deve-se ainda de certa forma preservar ou tratar conservadoramente esse paciente. Às vezes nós chegamos como nas doenças interficiais na hipertensão, clínices abaixo de 10ml podem ser mantidos com tratamento conservador, claro, efetivando medidas dietéticas e medidas farmacológicas. recentemente, então, agora não vamos falar das intervenções terapêuticas, essas mostraram uma eficácia e uma segurança já bem estabelecido em estudos de revisão sistemática, em estudos controlados, randomizados, duplo-seios, a literatura já está cheia dessas evidências, né? E isso tudo tem gerado um impacto positivo, né? e ao mesmo tempo prático no retardo da progressão da doença renal crônica, ou seja, o aceleramento, vamos dizer assim, da doença renal crônica. A nefropatia diabética, focando primeiro a importância que ela tem, tem alterações morfológicas, né? Que vão desde uma hipertrofia glomerular a um aumento da matriz mesangial, a uma desorganização dos processos penicilares, espessamento da membrana basal, tudo isso relacionado à hipertensão hidroteinúria. Nos pacientes diabéticos tipo 2, a redução da taxa de quitação glomerular está associada a complicações micro e macrovasculares e ao desenvolvimento de microaluminúria acima de 30 nanogramas e isso pode já ser um sinal excipiente de nefropatia. O estudo renal feito em Texas ajudou a determinar importantes preditores da progressão da doença renal crônica permitindo assim a elaboração de um score de risco e que poderia então identificar melhor esses pacientes e certa forma então tratando esse fator de risco. Assim então se chegou à conclusão por exemplo uma amostra simples de urina pedido ou solicitando a relação adumina-creatinina acima de 30 nanogramas adumina-seca e a creatinina poderíamos ter então já sinais incipientes de nefropatia diabética inicial e então nesses casos enfatizaríamos o tratamento desses pacientes com um controle eficaz da glicemia e ao mesmo tempo com hipertensão arterial. Diga professor eu gostaria que você mudasse para esse lado porque eu estou preocupado que você caia tá todo mundo mas é porque eu estou preocupado também com estou preocupado aqui também com eles eu também estava preocupado eu estava muito preocupado mais do que com a micro abominura aqui embaixo a pergunta que se faz na prática clínica seguidas para o melhor controle da nefropatia diabética e quanto aos níveis de pressão arterial em associação com proteínura quais são as metas que nós deveríamos atingir se a nefropatia diabética se os pacientes apresentarem proteínura acima de uma grama nas 24 horas a pressão arterial isso são também consensos deve ser estabelecidos isto no idoso não funciona né menos de 125 75 milímetros de mercúrio por isso que tem que ser sempre individualizado o paciente que se está tratando nos portadores de doença renal crônica que tem proteínura menor do que uma grama a pressão arterial deve se manter em torno de 135 e 85 os mecanismos envolvidos na progressão das nefropatias não diabéticas nós já estamos falando não diabéticas eu teria que ressaltar aqui o papel fundamental do tratamento da hipertensão arterial ela dá um risco mais elevado de morte por todas as causas e tem um maior risco de progressão quando associada à proteínura o papel da micrombinúria volta a repetir como preditor de perda progressiva da condição renal e a idade do paciente também contribui bastante para a deterioração da doença renal aliás a população de idosos que nós estamos tendo no mundo todo vem aumentando dia a dia e com isso um envelhecimento aparecimento de doenças de todo tipo e e